Então, vamos falar brevemente sobre a teoria alimentar das máquinas de fluxo aplicadas a bombas centrífugas radiais. Então, como hipóteses principais, nós temos um escoamento bidimensional, para desenvolver essa teoria. Nós temos um escoamento invícido. Então, um escoamento invícido é aquele, só relembrando, de um fluido ideal. Então, na mecânica dos fluidos, um fluido ideal é uma substância perfeitamente incompressível e que também não tem viscosidade. A viscosidade é exatamente zero. Então, você tem aí também um efeito de escorregamento nas paredes. Então, um fluido sem viscosidade, ele obedeceria apenas a condição de não penetração dos sólidos. Então, o fluido não penetra, mas ele também não molha o sólido. Então, ele apresenta uma velocidade não necessariamente igual ao do sólido. Na verdade, em geral, a velocidade dele vai ser diferente da velocidade do sólido, pelo menos na componente tangencial. A componente normal vai ser exatamente igual ao do sólido em função de condição de não penetração. Mas ele não vai ter a condição de escorregamento, porque senão a gente não estaria ignorando eventuais efeitos de turbulência. E também regime permanente. Então, o que está sendo ignorado? Um pouco do que eu comentei, efeitos viscosos estão sendo ignorados. Então, essa teoria é que ela não vai computar perdas viscosas. Não vai computar a camada limite, nem separação de escoamento. Vamos aqui devagar. Na camada limite, a camada limite não vai existir. Se você, ao mesmo tempo, não tiver viscosidade no fluido, para ter uma região de cisalimento no fluido, que essencialmente é o que a camada limite é, aquela região de transição de velocidade entre a velocidade das paredes sólidas e a velocidade da corrente, você tem aquela região ali, aquela camada na qual existe cisalimento, devido à viscosidade. Quando a gente tira a viscosidade, deixa de existir essa condição. Mas aqui nós tínhamos duas coisas, não só a velocidade, mas também o não escorregamento. Então, tem dois motivos aí para não haver camada limite nesse modelo. Então, outra coisa que não vai ter é a separação de escoamento. Você ter... O escoamento vai estar sempre... Em inglês é attached. Ele vai estar sempre não separado das superfícies sólidas. Também vai ser ignorado turbulência. Porque o que leva o escoamento à turbulência é justamente o desprendimento de vórtices de energia suficiente e instabilidade suficiente para quebrar em vórtices menores, e depois em vórtices menores, e depois em vórtices menores ainda, e aí vai em menores, 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 até que se chegue em uma escala onde a energia cinética é dissipada, no modo de alívio de escoamento, onde ela é dissipada de forma viscosa. Então, a turbulência, se eu for definir para vocês o fenômeno, até para reforçar, é aquele regime de escoamento no qual a energia é dissipada ao longo de uma escala que segue essa lei de Komogorov aqui. Então, você tem... É uma escala logarítmica, então você tem o log da energia cinética sendo dissipada, você tem uma grande escala, e aqui é a escala do vórtice, o tamanho físico, o comprimento do vórtice, também escala logarítmica. E você tem esse espectro aqui de tamanho de vórtice versus a energia que é dissipada dele. E, normalmente, isso aqui tem uma inclinação de 3 quintos. Então, aqui você tem um grande vórtice que é quebrado em menores, que são quebrados em menores ainda, e assim vai ao longo dessa escala aqui. Então, isso aqui realmente caracteriza uma turbulência bem desenvolvida dentro do escoamento. E a outra coisa que vai ser ignorada vai ser a tridimensionalidade do escoamento, exatamente porque a premissa ali é escoamento bidimensional. Então, você vê, não estamos ignorando poucas coisas. Então, assim, perdas não vão haver nesse escoamento, porque não tem efeitos viscosos, por exemplo, de camada limite. Existem perdas por separação, dissipação de energia cinética por turbulência, e outros efeitos tridimensionais. Aqui, ó, está desenhado um rotor de uma bomba, ou também chato imperidor, o qual possui uma velocidade angular marcada aqui como ômega. Tem uma seção de entrada que eu indiquei com 1, seria aqui a linha de centro, então um raio menor, uma seção de entrada 1 e uma seção de saída 2. E aqui, o desenho é um indicativo do perfil de passe. Obviamente, isso aqui foi desenhado à mão, não está perfeito, mas a gente está indicativo aí da geometria. E você tem a largura do rotor, a largura das seções. Então, aqui nesse plano meridional, nesse corte, que é o tom barra da seção para cá. Então, nessa vista meridional, nós temos, então, o fruto entrando aqui, radialmente em 1, que tem uma largura B1, nessa seção, e sai de uma B2. Agora eu percebi que a cota está invertida aqui. Agora eu percebi que está invertida a cota. Então, a seção de entrada é de raio menor, então essa cota maior aqui tem que ser B1, e aqui é B2. Efeitamente, está invertido. Mas aqui nesse plano está correto. Tudo que está no raio menor, está no raio 1 de entrada. Aqui eu desenho uma única pá. Então, nesse raio 1 de entrada, tudo aqui embaixo está com subscrito 1. E aqui no raio maior, R2, tudo está com subscrito 2. Então, nessa outra vista aqui, eu não errei. Então, nós designamos aqui, nós trabalhamos com dois referenciais, quando a gente trata desse tipo de problema. Então, esse U minúsculo, e a minha notação de vetor, esse tio ali embaixo, essa linha embaixo da letra, ele é a velocidade do rotor. Então, esse U, ele no raio menor, ele obedece a equação do corpo rígido, então, no raio menor, ele aponta para cá. Você tem essa velocidade angular, o rotor está girando, então, a velocidade U é essa aqui. Então, o fluido, entrando com essa velocidade V aqui, essa velocidade V, que é o marquinho azul aqui nesse desenho, esse V maiúsculo aqui, então, são velocidades no referencial estacionário. Então, você pode chamar de uma velocidade absoluta, esse V maiúsculo. Então, V maiúsculo é a velocidade absoluta, ou aquela tomada, a velocidade do fluido, no referencial estacionário. Quando nós fazemos, então, essa subtração de velocidade no referencial estacionário, menos a velocidade do rotor, nós passamos a ter o V minúsculo aqui, também um vetor, então, essa conta é vetorial. E o V minúsculo, então, passa a ser a velocidade relativa ao rotor, ou a velocidade do fluido no referencial que acompanha o rotor. Então, você pode fazer, obter do referencial rotativo para essa subtração, ou pode reaver, ou referencial absoluto, fazendo a soma. Então, é exatamente isso. Tá, então, antes de dar seguimento das equações, nós temos alguma coisa de geometria aqui no rotor. Então, largura de entrada B1, o contrário do que está nessa cota, largura na saída B2, também o contrário dessa cota aqui. Então, nós temos aqui o raio 1 sendo indicado nessa lista, então, nesse mais aqui, acaba ficando um pouco poluído porque são vários vetores aqui que nós estamos dando nome, mas o centro está exatamente aqui, nesse mais e branco aqui embaixo. De onde parte essa seta R1 aqui? E de onde parte a seta R2? Então, o raio de entrada e o raio de saída do rotor. A pá do rotor, ela vai ter uma geometria que nós podemos generalizar dessa forma e que aqui ela vai ser caracterizada por um ângulo da entrada e um ângulo da saída. O que está mais fácil de ler aqui é esse ângulo da saída. Então, esse ângulo chama-se beta. Então, o ângulo formado entre a pá e a direção tangencial é esse ângulo beta do rotor. Veja que tem um beta 1 indicado aqui na entrada também. Então, se você dar uma olhada nesse triângulo aqui, esse vetor V1 aqui ele está tangencial a pá nesse raio R1. Então, eu posso indicar o ângulo beta 1 aqui também. Em relação, veja que esse vetor aqui ele está paralelo com a velocidade tangencial ali. Então, até que está indicado o 1 aqui, que é a velocidade do rotor, lembrando que o 1 é a velocidade do rotor. Então, girando para cá, com esse raio ele vai ter essa velocidade aqui, local. Então, esse vetor aqui eu trouxe uma paralela e por isso que eu posso botar o beta 1 aqui dentro desse triângulo aqui. Existe também o outro ângulo desse triângulo formado que é o α1. É o ângulo formado entre a velocidade do fluido do referencial absoluto, que é o V maiúsculo 1, e a direção tangencial. Tanto na entrada quanto na saída. Então, se o fluido sair com essa velocidade absoluta do referencial estático, esse aqui vai ser o ângulo α2. Você tem α1 e β1 aqui na entrada, e você tem α2 e β2 na saída. Então, nós podemos formar com esses três vetores aqui, duas velocidades de fluido e uma velocidade de rotor. Nós podemos formar um triângulo, até porque os três vetores são relacionados dessa forma aqui. Então, você tem a velocidade do rotor, que é o U1, você tem a velocidade do fluido do referencial estacionário, que é o V1 maiúsculo, e dessa subtração V maiúsculo menos 1 dá margem ao vetor V minúsculo, que é o vetor velocidade do fluido em relação ao rotor. Então, vamos dar uma olhada nesse triângulo aqui aqui embaixo. Então, o rotor girando para cá, nós temos essa na entrada da pá, essa velocidade 1 aqui. Se naquela localidade a velocidade do fluido for V1, vejo que esse vetor está meramente paralelo nesse, então eu tenho o rotor girando para cá e o fluido chegando num certo ângulo. Esse é igual a α1 aqui. Então, relativamente ao rotor, fechando esse triângulo aqui, nós temos a velocidade V1, que é simplesmente fazer essa operação vetorial aqui. Ou seja, eu pego o vetor V1 e subtraio o 1, que é caminhar com essa cena para cá. Então, ligando desde o início aqui, o vetor V1 menos 1, equivale ligado aqui para cá, é a velocidade do fluido em relação ao rotor V1. Essa velocidade V, por essas hipóteses que foram feitas aqui, nesse momento bidimensional, especialmente essa aqui, invícita, você tem o fluido entrando em relação ao rotor de forma alinhada aqui, você tem o fluido entrando de forma tangencial aos lados da pá aqui do rotor. Então, o fluido é como se estivesse tangencial ao par do rotor, ele segue tangencial por toda o perfil da pá e sai aqui também tangencialmente em V2. Então, isso aqui, nós não estamos tendo aqui o efeito de separação do espalhamento. Então, isso que está sendo ignorado nessa condição dos V1, perdão, dos Vs minúsculos, estarem sempre alinhados com a pá é justamente evitando separação do espalhamento. O que mais? esse vetor V1, maiúsculo, que novamente é aquele no referencial absoluto ou referencial estacionário, nós podemos decompor esse vetor nessa componente normal aqui, VN1 e também numa componente tangencial. Dessas duas componentes, apenas essa aqui marcada em vermelha, que é normal a direção tangencial, ou seja, a componente radial dessa velocidade, ela é a componente responsável tendo fluxo de massa. Então você tem VN1 aqui, velocidade normal e essa linha indicando a mesma cor, esse é vermelho aqui. Então, nós podemos aplicar o princípio de conservação de massa nos coaventos, sabendo que em regime permanente, aqui, em regime permanente, não existe acúmulo de massa dentro do rotor, é que nós podemos fazer um controle de controle aqui. Então, como é um dispositivo de corrente única, nós temos que em regime permanente a taxa de massa que está entrando devia igualar a taxa de massa que está saída. Então, aqui a gente pode fazer integração ao longo de toda a circunferência de dois pin radianos. Então, dessa velocidade aqui com essa magnitude da entrada, vezes essa área de entrada aqui, que também é representada nessa vista, com essa largura, vai haver então uma relação entre essa componente normal da entrada e da saída, tal que ambas forneçam a mesma quantidade de fluxo de massa na entrada e na saída. aqui na saída eu desenho o Vn2 menor porque você tem uma área muito maior, não obstante que tenha uma largura menor aqui. Claro, esse Vn2 está apenas ilustrado, ele não foi calculado. Então, o que nós podemos fazer? Podemos observar o seguinte, de posse da condição de entrada e com essa restrição de conservação da massa, nós temos aqui um raio de saída do rotor que juntamente com o ômega vai definir a velocidade tangencial do rotor aqui na saída. Então, fixado um valor de ômega, a relação entre U1 e U2 vai seguir a proporção entre R1 e R2, uma propriedade polimente geométrica do rotor. Então, essa velocidade tangencial U2 aqui é função do ômega e do raio R2. Como a gente já sabe a componente radial da velocidade do fluido, é possível então I que pode ser do β2 que vai dar a direção do vetor da velocidade é possível então fixar ou encontrar o valor do V2 na saída, V2 minúsculo. E tendo o V2 minúsculo, basta somar a velocidade local do rotor para ter a velocidade absoluta do fluido na saída. Então, justamente, esse vetor V2 mais o 2 que eu traço na paralela aqui, então, dá exatamente esse V2 que está sendo mostrado aí. Então, com essa informação simplesmente aplicando conservação da massa tendo o triângulo de velocidades aqui na entrada e aplicando o princípio de conservação da massa, nós podemos então deduzir, sabendo a geometria do rotor, que aqui na saída vai importar o raio da saída e a largura também, bem minúsculo 2, que é a largura da saída. com isso e com o princípio de conservação da massa nós já podemos deduzir, então, o triângulo de velocidades na saída. Então, nós temos para qualquer condição especificada da entrada, tal que nós possamos desenhar um triângulo de velocidades da entrada, é possível calcular qual será a saída. Exatamente em função das definições e do princípio de conservação da massa dentro dessas hipóteses. Então, aos cálculos aqui. Então, é possível aplicar algumas definições da mecânica dos fluidos, especialmente essa equação aqui que dá o somatório de momentos em relação ao volume de controle. Então, essa integral sobre a superfície de controle de ρ, o vetor R externo, isso aqui é uma notação para produto externo. Lembrando que esse sublinhado aqui são vetores, quantidades vetoreais são sublinhadas. Então, ρ vezes R externo V que multiplica V interno normal, então ele chapéu é o versor, então é o vetor unitário, normal, ao controle, integral de dA. Então, o somatório dos momentos aqui vai exatamente oferecer o torque, o torque aplicado do fluido sobre a pá, que por ação e reação é o torque aplicado sobre a pá do fluido com sinal invertido. Então, o torque é dado com ρ vezes q, que é a vazão, vezes raio de saída, velocidade tangencial da saída, menos raio de entrada, velocidade tangencial da entrada. lembrando que pela quantidade aqui de informação já desse gráfico, não foram desenhadas as componentes de VT, mas VT é muito simples, você é V2 menos a velocidade normal VN2, então vem aqui, exatamente a componente tangencial aqui. Então, você tem a diferença do produto raio vezes velocidade tangencial da entrada e da saída, vezes vazão, vezes raio, nessa teoria fornece o valor do torque. A potência desenvolvida, ou a potência necessária para criar esse escoamento, é dada para essa expressão, torque vezes velocidade de molar ômega, então vai ficar simplesmente ômega vezes ρq, vezes a diferença dos r, raio vezes velocidade tangencial entre entrada e saída. seguindo essa forma de potência aqui, e usando trigonometria, nós temos que a velocidade tangencial da entrada vai ser V1 vezes o cosseno de α1, isso pode ser verificado via trigonometria, nós temos aqui a disinência do fluido sendo α, então, o cosseno de α justamente dando a componente tangencial, então. Então, a velocidade tangencial da entrada, V1, o cosseno de α1, e na saída V2, o cosseno de α2. Então, fazendo-se essa substituição aqui, e, nesse esquema de ideal, essa potência também pode ser igualada à potência do fluxo, que é γ vezes vazão vezes altura volumétrica, ou a queda, a queda teórica. E aí, sai essa equação aqui para a queda teórica, nesse sentido, igualando aqui essa potência ideal também sendo ômega vezes torque. Trabalhando, então, com essas equações, é possível deduzir a queda em função de dados do rotor e do fluido. Então, aplicando aqui, trabalhando um pouquinho com essa expressão, utilizando, por exemplo, a lei dos cossenos, chega-se a essa expressão, essas expressões marcadas aqui embaixo para a queda. Então, olha só, você tem, antes de chegar aqui, deixa eu só comentar essa parte aqui. Veja, aqui na queda você tem um termo positivo e um termo negativo. Então, a queda é ótima, ela dá-se a quando zerarmos, um termo negativo. como é que podemos zerar ou minimizar? No caso, vamos minimizar. Aqui estão aqui no sentido de alfão, o menor valor do CQ é zero, então, a queda é ótima, mas dá apenas para o primeiro termo aqui, só uma observação feita. Então, trabalhando aqui com essa expressão, chega-se nessa outra expressão aqui de altura, perdão, queda teórica, em função de ômega ao quadrado, R2 ao quadrado, sobre G, então é uma função da operação, ômega, e uma função construtiva do rotor, do raio, do raio externo. Então, esse valor, menos ômega, vezes o contagente do ângulo beta2, ou seja, isso é construtivo também, da pá aqui na saída, dividido por essa 2π, B2 sobre G, vezes a vazão. Então, note que, apesar de ter vários integrantes aqui, os coeficientes terem vários integrantes aqui, essa equação realmente, ela tem um A menos BQ, se eu for querer imaginar a forma funcional entre queda e vazão, eu tenho apenas um coeficiente constante, que eu posso chamar de A, menos um coeficiente B vezes queda. Então, o formato do gráfico vai ser esse ilustrado aqui em cima, nesse cantinho superior. Então, queda e função de vazão, ele pode ter três vertentes. Você tem, para ângulo de saída menor que 90 graus, então, lembrando que a situação ilustrada aqui, se você for olhar o beta2, ele é menor do que 90 graus. Então, isso dá um perfil de pá típico, um perfil de pá curva. Ele se curva dessa forma, caso o movimento seja esse aqui. Então, esse é o perfil típico. Isso fornece escoamentos, tende a fornecer escoamentos estáveis. Ao passo que, se beta2 for 90 graus, eu tenho uma pá que termina reta, exatamente apontando para fora, e beta2 maior que 90 graus, eu tenho uma pá que curva assim para frente, ela vai se curvar para cá. Então, vai ficar uma geometria estranha, vai ficar injustamente porque a pá está o rotor dirigindo para cá. Então, você tem uma pá virada para frente assim, é meio estranho. Mas essa teoria sem viscosidade, pela simplicidade aqui, ela está aceitando tudo. Então, apenas a consequência matemática dessa função seria uma queda crescente em função da vazão. O problema é que isso aqui é só na teoria ideal mesmo, ou uma queda constante. Na realidade, se você construir o rotor dessa forma aqui, você vai ter, na verdade, instabilidades na sua operação, e os fotores de geometria prática mesmo são esses aqui, que a queda reduz à medida que a vazão aumenta. Você chega aqui numa vazão limite. Agora, aqui é necessário lembrar que essa previsão aqui, esse tipo de gráfico, ele baseia-se totalmente em uma teoria que ignora efeitos viscosos, então aqui não tem pernas, novamente, ignora a camada limite, ignora a separação dos cometos, ignora a turbulência e a própria tridimensionalidade dos cometos. Então, ignorando tudo isso, sai esse resultado aqui ideal. Então, é de supor que as curvas reais estejam todas abaixo dessa curva ideal aqui.